Confira agora três cantores Que provaram que o mundo não dá voltas, ele capota meu filho Gira a vinheta Meu coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros Aô trem bonito, bom eu sou o Miller Bento E eu sou a Juliana Vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil A gente vai mostrar aqui rapaz, que o mundo não gira né Ele capota meu filho Ave Maria Esses três artistas que a gente vai falar aqui, você já sabe que eles estão no vinho Na verdade eles estão no conhaque né meus amores Estão na, sabe, marinado no azeite E provavelmente você não saiba que eles estavam lá onde Na pendura meu filho Devendo todo mundo rapaz Eu tinha dinheiro nem pra gravar uma música Mas a vida é assim mesmo né gente Hoje a gente é pobrezinha Mas a gente pode ser um dos maiores youtubers e sertanejos do Brasil Quem sabe um dia né Exatamente Bom, esse cara aqui ó, ele teve uma origem muito humilde E junto com a sua família lá no interior de Minas Gerais Na verdade Ele passou muita necessidade com a sua família Seus irmãos, ali no interior de Minas Gerais Porém, ele e os irmãos dele Ele era o caçula Tinha o sonho de ser um dos cantores Um dos grupos mais conhecidos do Brasil E esse trio que a gente tá mostrando, esse grupo É o trio Remelexo Que apesar da diferença de idade Eles são irmãos Vem a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe a solidão Traz de volta alegria Onde existe a solidão Quem são esses irmãos, rapaz? Meu Deus do céu Acho que você já conseguiu sacar, né Viu de uma família muito humilde Esse cara já chegou a tocar por mais de 10 anos pelo Brasil Pra ganhar apenas um trocadinho Às vezes até ia trocar por um almoço, rapaz Mas é né gente Aquela coisa de vender o almoço pra comer a janta Eu acho que era mais ou menos isso Exatamente Ele já disse que morou muitas vezes em rodoviária Tocou em rodoviária Pra você ver como que o mundo capota mesmo, rapaz Seja que uma noite me tirasse a alegria E hoje estou aqui sofrendo Em noite e dia Te peço que Meu erro foi não ser Tem muitos cantores né Que falam que no começo de carreira Lá no interior fazem shows Tem essa cultura de fazer show Pra você ganhar uma pizza no final da noite Verdade E é uma pizza com refrigerante Então é isso que fazia né O salário dos cantores Quem é esse? Conta logo que vida sofrida foi essa Ah, você já sabe né rapaz É o mito O número 1 do solo Do sertanejo Gustavo Lima Ave Maria Vocês não gostam que a gente fala de Gustavo Lima Só que a gente fala muito de Gustavo Lima Mas independente de erros e acertos A gente tem que reconhecer a história desse cara Do embaixador né Exatamente Ele rodou o Brasil inteiro Mas foi em Goiás Que um amigo chamou ele pra ir pra Goiás E foi lá que as coisas começaram a mudar Aí foi que ele lançou aquele CDzinho amarelinho dele Aí depois ele assinou com a Audio Mix Lá né Em Goiânia Começou a fazer os Vila Mix né Os festivais que eram muito fortes Mais do que hoje né Porque eram poucos artistas e eram muito sertanejos os Vila Mix da época né Gravam um DVD Gravam um DVD E aí pra frente rapaz Você já sabe a história né Inclusive vai ter aqui um vídeo só sobre a história do Gustavo Lima Gente coloca aí a imagem O antes e o depois do Gustavo Lima na pendura E o Gustavo Lima hoje no ouro meu filho Coloca aí É claro tem uns procedimentos estéticos Eu também faria Não estou julgando Mas olha como o dinheiro deixa a pessoa ajustada né Ave Maria A gente até que ajustadinha né Miriam A gente não tem dinheiro nenhum Mas a gente tenta né Tenta ficar ajustadinha aqui no vídeo né E os próximos artistas São uma dupla né E eles foram criados gente Na zona rural de São José do Rio Preto Uma vida muito humilde desde o começo Em 2011 se juntaram profissionalmente Atrás de um sonho Que seria de cantar De ter uma carreira aí na música Principalmente sertaneja Os dois se conheceram quando tinham 3 anos de idade Os dois moravam no mesmo bairro né Então eles brincavam na rua Amizade de infância Amizade de infância né E perdura até hoje Exatamente E em 2011 como você falou Eles se juntaram e fizeram a dupla Um love love louco Depois da festa vai rolar um love louco Um love 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 Um love love louco Depois da festa vai rolar um love louco Mas na adolescência Os dois eles mexiam com lavagem de porco rapaz Só pra você ter uma noção Como que o mundo capota mesmo rapaz É o negócio era rústico Eles trabalhavam na fazenda Numa parte bem difícil Bem complicada Porém a amizade dos dois ali estava Né Sempre seguindo E quem são esses dois Juliano? Nada mais altabelos né meus amigos Que são os que estão no ouro agora Zenete e Cristiano Ave Maria Hoje são consideradas uma das maiores duplas do Brasil Lançando um hit atrás do outro E tem aí muita história pra contar Já tá desde 2011 aí fazendo os movimentos no mercado Mas agora é o que veio o boom né É o Zenete que sempre teve influência da música por conta de sua família Ele era muito envolvido com música sertaneja raiz E já o Cristiano ele entrou na música através da igreja né Como muitos artistas consagrados vieram A igreja ela dá muita oportunidade pra quem quer ser artista Tanto na área de instrumentos quanto na voz E o Cristiano ele, o Irineu O Irineu Tá bem pro Irineu É... Ele começou no coral Eles fizeram a dupla em 2011 Porém em 2015 que as coisas começaram a andar né Eles assinaram o Power Quixou Gravaram aquele primeiro DVDzinho deles DVDzinho não né Que o primeiro foi só o seu polícia Trondante o negócio E hoje né Pra você ver Os caras que mexiam com o lavar de porco Hoje eles são a dupla número um do mercado sertanejo Eles que foram o número um aí do ano de 2018 Dominou as paradas total Rádio e televisão Só dava larga das traças Só dava bebida na ferida E pra você ver mesmo que o mundo não vira rapaz Ele capota Ah mais uma vez Vamos colocar aí o antes e o depois dos meninos Que os meninos eram ajudeados minha filha Meu Deus do céu Ó você hoje que quer dar em cima de Zé do Cristiano Queria ver se nessa época você ia dar em cima deles Interesseira A gente tá te olhando tá bom? Nossa Juliana Eu sou dessas Quem passou boas tardes assistindo né Os programas de televisões Onde tinha o Frank Aguiar ali na época Mais ou menos nos anos 90 Por ali né Sempre via duas mulheres ali Ao lado do Frank Aguiar dançando Sendo backing vocals Não é verdade? É minha gente Mal sabiam vocês que essas mulheres se tornariam as Coleguinhas Ave Maria É verdade Já não Coleguinha Simone e Simária Viraram aí ícones do forró Forronejo Hoje é mais sertaneiras Começaram o forró E hoje é meio que Tá tudo misturado ali né O forró com o sertanejo Vai pra onde tá ganhando né Não minhas amigas Vamos fazer dinheiro É isso mesmo Elas que tiveram uma vida muito difícil Muito sofrida no Nordeste Né No lugar onde elas nasceram Perderam o pai Até hoje elas tem bastante Sensibilidade ao falar sobre isso Mas Juntaram forças Superaram barreiras Superaram Muitos problemas que A gente que vem de origem humilde Principalmente elas Com certeza são mais humildes ainda É muito difícil chegar onde elas chegaram Então eu acredito Ainda mais no meio da música né No Brasil Mulher Mas eu acredito que o sucesso é merecido Bem de mexe Tem umas polêmicas com elas Mas Não deixam de ser boas cantoras Não deixam de ser pessoas maravilhosas Simone sempre simpática Sempre icônica Então eu acredito muito Que a dupla tem tudo pra crescer É hoje a agenda lotada né Das meninas Elas voltaram aí Inúmeros DVDs de sucesso Fazendo participação Nos principais programas Inclusive da Globo né Onde elas já apresentaram né O The Voice lá na Globo E hoje elas já tem a carreira consagrada E vê de novo né Como o mundo gira né rapaz Como o mundo gira Hoje elas tem vários patrocínios Gente Estourar no Norte Sabe Tá nível assim Insuperável Mas assim Coloco antes e depois Aí também Delas Miller Eu particularmente Sempre achei as duas bonitas Acho que desde o começo de carreira Elas duas são muito lindas Exatamente E agora sim Vem só melhorando Mas elas já eram lindas Mesmo Eu queria ser assim Pobre e bonita né Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você quiser que a gente faça A parte 2 deste vídeo Comenta aí abaixo E comenta aí também A história de algum artista Que a gente não falou aqui Pra entrar na parte 2 É esse é um quadro Mini quadro Que a gente vai criar aqui A gente vai fazer a segunda parte Tem muita artista Que começou do zero Gente Do zero 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 E hoje está Mil por hora Tá abando baixo E a gente tem que falar aqui Pra você relembrar Que você tem que seguir Atrás dos seus sonhos Que o mundo não gira O mundo capota A outra Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like Comenta aí rapaz Se inscreve no canal Siga a gente lá no Instagram E tchau Obrigada Apertando o botãozinho vermelho E Uhuuu